Hiper Promoção do Hiper Mercado Central. Venha conferir. Aqui é preço baixo todo dia. Arroz saltinho 5 quilos, 14,98. Feijão com boca 1 quilo, 6,38. Leite condensado e talaque 395 gramas, 3,98. Maionese relmas pote 500 gramas, 5,98. O Hiper está abrindo às 8 da manhã e fechando às 22 horas para melhor lhe atender. Use máscara e álcool 70. Prevenir é salvar vidas. Hiper Mercado Central, no Cacoal Shopping.